Tem um livro que chama São Cipriano Capa Preta. Ah, esse aí. Tem um livro da Capa Preta. Minha irmã gostava de rock'n'roll, gostava dessas coisas. Lá atrás, uma vez comprou esse livro e jogou fora. E aí eu vi esse livro na minha casa uma vez, quando eu era pequeno. Ela comprou e jogou fora com todos os discos de rock dela. Minha mãe vinha a Abby. A Abby começou a falar mal do rock. Rock é do demônio! Porque tava tendo esse assunto na Abby. Minha irmã ficou impressionada. Minha mãe, o que é isso? Vai fazer com isso? Jogaram todos fora, eu peguei de volta. A Septa incidecia. Fiquei escutando. Peguei tudo de volta. E aí a minha irmã era mais velha que eu, né? Eu peguei os discos, adorava e tal. E aí passou um tempão, eu comecei a adquirir minha biblioteca de terror. Eu tenho uma estante lá, que eu tenho uma parte só de terror. Fui comprando vários clássicos, vários, vários, vários. Eu não tinha e tal, fui começando a colecionar. E aí tem um momento que eu falei, ah, vou comprar o Capa Preta. Pra ver qual é. Vou comprar pra ver qual é. Comprei o livro. Chegou o livro, um dia eu li a metade, não pode ler inteiro, né? Que dá merda se ler inteiro. Aí eu li a metade, tá ligado? E começou a quebrar uma porrada de coisa em casa. Começou a passar uma porrada de coisa merda, começou a quebrar. Ele fala sobre rituais, como é que você fica invisível. Ele te fala, ele te conta uma historinha e depois te dá várias intenções de... Se eu não me engano, o Cipriano, ele fez um pacto, né? Pra poder trazer o amor dele de volta, não conseguiu. Por isso que eu não acredito nesses caras que falam, traga o seu amor de volta. Traga o seu amor de volta. São Cipriano, o Cipriano. Caudi.